O que você pode falar do São Paulo, que diga-se de passagem, cadê o assessor lá que mandou uma carta de repúdio pra mim aqui na Band? Cadê o rapaz? Eu não vou falar do rapaz aí do outro gerente de futebol, que eu não tenho nada a ver com isso. Cadê o Raí? Cadê o Palenzoela? Cadê você, irmão? Cadê você? Qual a carta de repúdio pra mim aqui? Eu fui campeão no São Paulo, velho. Sou campeão no São Paulo de 87. Fiz gol olímpico na Libertadores, pessoal. Quem é você, rapaz? Quem é você? Quem é você pra mandar carta de repúdio pra mim aqui na Band? Quem é você? Quem é você que não tá ajudando o São Paulo? Quem é você pra não estar do lado dos jogadores? Quem são vocês que fazem o mal pro São Paulo? Quem são vocês que contratam jogadores de uma barbaridade? Só o Everton custou 30 milhões pro São Paulo. O Everton que vocês falavam que ia ser campeão do brasileiro quando ele chegou. Vocês que eu digam a torcida do São Paulo. Aí é emprestado pelo Luciano. Aí vem esse Zé Rueira desse Luciano. Fala que o maior clube que ele jogou na vida é o São Paulo. Eu joguei em grandes clubes, mas o São Paulo é o maior, né? Já dando uma cutucada no Corinthians pra achar que vai ficar com moral com o São Paulo. Que diga-se de passagem, Luciano. Eu sei quem era o seu empresário. Eu sei quem tomava conta das suas coisas. Eu sei o que aconteceu em relação a isso. Que por sinal tinha muito comentarista que só falava bem do Cê. Só falava bem do Cê. Por que será, né? O Ederson era um jogador que no Paulista tava fazendo a diferença. Então você abrir mão de um jogador que tava bem no time, que deu uma arrumada... Não faça isso, né? Não pode. Ô, Thiago Nunes, por que você vai tirar o moleque? Você não tem jogadores que estão decidindo. Que não é louco! Exato. Você tem um louco que não tá... Tá de sacanagem, pô? Você tem um dos dois jogadores? Meu pai sempre falou. Meu filho, pai de beber. Pai de fumar. Pai da noite. Pai com essas coisas. Você não vai ser ninguém na vida se você não quer juízo. Crie um pouco só de juízo que você vai ser jogador. Meu pai sempre falou isso. E graças a Deus, eu fui jogador durante 16 anos e pude sustentar a minha família. Graças a meu pai. Agora, o pai chega. Ah, o Inter tem que ir pro Inter. Ah, o meu irmão tem que ir pro Inter. Aí arrebenta com o moleque. Do esquema e também do Luiz Adriano, que o pai e o irmão quer que ele joga no Inter. Ah, vai caçar sapo vocês dois, ó. Aí vai jogar o Willian. Rony, o Willian. Rony, aí não dá, né, meu? Rony, o Willian não dá. Aí você tem dois meias que eu e o Edil estamos falando. Não bota pra jogar o Luxemburgo. Ô, Willian, você não tá jogando nada. Rony, você não sabe chutar boco. Fala com o Vicente. Ô, Fernando Diniz, pede pra sair, irmão. Ô, Raí, deixa eu falar com ele. Pede demissão, Raí. Você é o Raí, cara. Você é o cara do gol de letra. Nenhum cara é tão bondoso quanto você nesse país, é o Leonardo. Vocês estão com o gol de letra há mais de 20 anos. Faz o bem pra todo mundo. Mas como dirigente, você é incompetente. Você é fraco. Você não sabe nada. Você não sabe contratar. Você não sabe dar dura. Você só sabe fazer a meia-culhé. Ah, olha, nós vamos conseguir com o projeto. O volume é muito legal. Que volume, velho? Que volume? Que volume, velho? Futebol é resultado. A gente sabe disso. Você tá brincando, Raí. Ô, Leco, não vai pra eleição. Sai já! Sai já do São Paulo. Deixa o Júlio Casares ou o Natel disputar já a eleição. Se vocês continuarem com o Fernando Diniz, isso é um pensamento meu. Do Fernandinho não é. Talvez o Edilson não seja. Do Veloso talvez seja. Ô, tem hora que não dá. O Diniz, ele quer ser o Guardiola. Ele quer ser o Cruyff no Barcelona. Ele quer ser o Clop no Liverpool. Ele quer... Nem o... Nem o que é? O Simeone. Você não é o Simeone. Você tem dois títulos agora. Então, pera aí. Aí, o que que a gente fala? Ah, não sei o quê. Que a tática... A tática é a casa que o parta. E quem mandou falar tudo isso foi meu pai. Foi um desabafo. Foi um desabafo pro meu pai, que é São Paulino. Tá revoltado, seu pai. Tá revoltado. Meu pai! José Carlos Ferreira. Esse homem tem 13 filhos. Nunca vi também ter tanto... Tanta... É forte virão, né? Tanta. 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 Tchau, tchau.